A polícia investiga a morte de um estudante na Universidade de São Paulo, Vinícius Moura. A polícia civil investiga as causas da morte de um estudante de geografia encontrado dentro de um dos prédios da Escola Politécnica da USP. Felipe Varealeme, de 21 anos, era aluno da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e trabalhava como monitor da Poli. Ele foi encontrado na última terça-feira preso no elevador do prédio da administração com ferimentos na cabeça. O estudante estava inconsciente, caído ao lado de um armário. A polícia investiga se Felipe carregava esse armário que poderia ter caído sobre ele. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cinco testemunhas já foram ouvidas. O caso foi registrado no 93º Distrito, no Jaguarã, em São Paulo, como morte suspeita e acidental. Por meio de uma nota oficial, a USP lamentou o falecimento do estudante e afirmou que toma todas as medidas de segurança dentro das dependências da universidade. A instituição também informou que prestará todos os esclarecimentos para as autoridades competentes.